E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um assunto bem delicado, mas é uma coisa muito séria que pode acontecer com você e você não vai saber o que fazer, né? Bom galera, aconteceu de alguém te xingar, né? Um abuso verbal ou então algum preconceito, ou então um cliente briga com você de murro, o que você deve fazer? Bom galera, primeira coisa, você deve fazer um boletim de ocorrência, tá? Vai na delegacia e registra aí. Outra coisa, vai lá no seu aplicativo do iFood, tá? E vai no canal de denúncias, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo de como você fazer essa denúncia. Bom galera, primeiramente você vai clicar nesses três risquinhos aqui em cima, tá? Aí aqui aparece meu nome, é Maurício Tonísio e tal, Brasília. Aí você vai clicar aqui ó, canal de denúncias. A última partezinha ali. Aí você vai ler aqui ó, quero fazer uma denúncia. Aqui você pode contar qualquer situação durante a entrega que não tenha terminado muito bem. Não se preocupe, nada será compartilhado com clientes ou lojas. Aí você vai clicar aqui, né? Você está denunciando alguém. A partir de agora, tomaremos todas as medidas cabíveis de acordo com as nossas políticas. Aí você clica em denunciar, aí aparece ó. A denúncia é sobre qual assunto? Se for o caso, marque uma das opções. Sofri discriminação, sofri agressão verbal, sofri assédio sexual, sofri assédio moral, sofri agressão física e sofri dano material. Aí você põe aqui ó, aí você põe aqui tipo, dano material, continuar. Aí aqui você vai colocar se foi o cliente ou foi a loja, né? Eu vou botar loja pra gente ver como é que é. E aqui vai aparecer pra você escrever o que aconteceu, ou então você pode até mandar foto. Olha que bacana, né? Eu achei bem legal esse negócio aqui do iFood, tá? Vamos ver o cliente. Cliente é a mesma coisa ó. Insira no seu relato o máximo de informações possível, como o número do pedido, nome da loja, nome da pessoa, etc. E a mesma coisa, você põe aqui ou tira a foto, ou então abre na galeria pra você que já tirou a foto do que que aconteceu, né? Se o cara quebrou tua moto, tu vai botar as fotos aí do cara que quebrou tua moto, tá bom? Bom, galera, o vídeo é muito simples, tá? Mas é um vídeo, assim, que vai ajudar uma pessoa que tá numa situação dessa, né? Eu espero que ninguém passe por isso, porque são situações, assim, horríveis, né? Ruim demais. Mas se acontecer, né? Fica a dica aí, tá? Faça o boletim de ocorrência e depois notifique o aplicativo, tá? Entre na página aí, nesse canal aqui de denúncias e faça a denúncia, tá bom? Bom, então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, galera. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.